Ao contrário do que diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, a economia brasileira vai de mal a pior. A prova disso está na Bolsa de Valores de São Paulo, que teve o seu principal índice, o Ibovespa, em queda ao longo de todo o ano de 2021, demonstrando a desconfiança do mercado com o que está acontecendo na política econômica brasileira. De acordo com a reportagem que nós estamos lá no site do Brasil 247, o fracasso da política econômica do governo Jair Bolsonaro fez desabar o Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, que teve uma queda de 12,2% ao longo de 2021, até a quarta-feira, 24, quarta-feira desta semana. Isso difere do que foi registrado nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a Bolsa de Valores registrou um crescimento de 497%, quase 500%. Neste ano, o Ibovespa abriu com 119.017 pontos. Na quarta-feira desta semana registrava apenas 104.514 pontos. Em 2002, quando o Lula assumiu o mandato, pouco antes de Lula assumir o poder, perdão, a Bolsa registrava 11.268 pontos. E chegou ao início de 2012, ou seja, ao término do governo Lula, com uma pontuação seis vezes acima daquilo que havia sido registrado no início, com uma alta de 497,12%, chegando a 67.284 pontos. Em dólar, conforme a cotação do período, a subida do Ibovespa foi ainda mais espantosa, chegando a uma alta de 1.187%. Esta queda, ao longo deste ano, é atribuída ao desemprego, inflação alta, temor da política econômica, da condução da política fiscal, por parte do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, e também por temor da inflação de 2022, que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como franco favorito. Lembrando, mais uma vez, que durante o governo Lula, o mercado de valores reagiu extremamente bem e ganhou muito, chegando a uma alta de quase 500% no mercado acionário. Eu sou o Paulo Emílio, esse foi mais um Boletim 247. Voltamos a qualquer instante com maiores informações sobre este ou outros assuntos.